Uma das partes mais importantes para a educação, o adestramento e o comportamento dos nossos cães estão diretamente relacionados aos limites que nós, humanos, colocamos na vida dos nossos cães. Isso porque, pessoal, na natureza, diariamente, novos limites são implementados para uma boa convivência entre toda a família, toda a matilha dos cães. E isso também pode ser visto em outros animais também, em outras espécies, como os felinos, como as aves, como nós, humanos também, para que nós possamos viver em melhor qualidade, em sociedade, dentro da nossa família. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como começar essa ideia de limites trabalhando um pouco mais com comida, que é uma questão muito importante de dia, porque tem vários cães por aí que sempre que encontra alguma coisa diferente ou até mesmo atrativa na rua, quer comer, ou na nossa casa mesmo, se cai algum pedaço de comida no chão, ele já vai correndo loucamente para tentar pegar esse objeto ou essa comida. Então a ideia que eu vou passar aqui no vídeo hoje é em cima da comida. Mas vocês podem trabalhar com a mesma ideia, com objetos, com brinquedos, tanto faz. A ideia é a mesma. Então nesse vídeo eu convidei o meu aluninho Joca, um Jack Russell muito bonitão, muito educado, e trabalhei com ele bem essa ideia dos limites de comida, que ele estava enfrentando um pouco desses problemas. Na rua ele gosta muito de cheirar as coisas e querer pegar, na casa quando cai comida no chão ele também já vai bem serelepezinho para querer pegar essa comida. Então a gente trabalhou bem legal essa ideia dos limites com alimentação. Certo? Então acompanha aí um pouquinho do que a gente fez. Música 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 Vocês perceberam que ele fica bem ansioso para tentar pegar a comida? E para a gente ensinar ele a respeitar um pouquinho mais, respeitar mais essa barreira, esse limite mental e físico que a gente põe no dia a dia dele, é muito importante que a gente ache com aquelas três palavrinhas que eu sempre falo. Repetição, paciência e atitude. E nesse caso em específico a gente vai usar muito a nossa atitude. Porque se a gente não conseguir demonstrar para eles que a gente não quer aquilo, que aquele ato de querer pegar as coisas, ter posse do objeto ou da comida está errado, sem a nossa atitude, ele nunca vai respeitar isso. Certo? Então a gente não vai conseguir consolidar muito bem a ideia do limite, bem concreto na cabeça dos nossos cães. Nesse momento você pode usar o auxílio da guia, da coleira, para conseguir controlar um pouquinho mais os nossos cães, mas o mais legal é que a gente consiga usar as nossas mãos. E a nossa energia também, que são as coisas mais importantes na cabeça dos nossos cães, em relação a respeito perante ao dono, perante a sua família. Então pessoal, um ponto muito importante é não esconder o objeto e nem esconder a comida. Muito pelo contrário, deixar bem exposto, o mais exposto possível. Porque em relação a limites, nós temos que expor os nossos cães aos problemas. Porque sem o problema, sem o erro, nossos cães não vão aprender. Então é legal que ele tente pegar, é legal que ele tente comer, e a gente esteja ali com repetição, paciência e atitude, sempre corrigindo, colocando o limite na cabeça dos nossos cães. Confere aí como o Joca vai entendendo um pouquinho esse raciocínio e como vocês podem ir praticando aí na casa de vocês. Tchau, 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 tchau. Vocês viram que legal? Então é um treino muito legal, muito bacana, que vocês podem fazer aí em 5, 10 minutinhos diariamente na casa de vocês, e que o cachorro vai ficar muito mais educado, vocês podem ter total certeza. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado demais dessa dicasinha, que vocês possam colocar em prática na rotina da casa de vocês. E se vocês gostaram, não deixem de curtir esse vídeo, deixar nos comentários se vocês praticaram, não conseguiram com tanta facilidade, ou se vocês obtiveram sucesso. Claro, se inscrever aqui no canal, isso é muito importante para que o canal continue crescendo cada vez mais. Também fico o convite para vocês entrarem no meu curso de adestramento online, comoadestraroseucachorro.com.br, os links vão estar todos aqui na descrição, espero que vocês gostem bastante desse material. Até o próximo vídeo aqui do canal, e tchau, tchau!